O inverno tem sido o mais seco dos últimos anos, segundo especialistas. Aqui na região sudeste, as projeções de chuva indicam que até o final do mês, quando termina a estação, o acumulado não deve passar de 100 milímetros na maior parte dos estados. Em Ribeirão Preto, já são mais de quatro meses sem chuva significativa. Junto com a poluição gerada pelas queimadas, o resultado é a qualidade do ar muito ruim. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a professora de Química Ambiental da USP de Ribeirão Preto, Lúcia Campos. Professora, seja bem-vinda ao Visita na Record. Muito obrigada pela presença. Sente-se, por favor. Professora, só para a gente contextualizar aqui até o início da nossa conversa, a gente grava o programa durante a semana e a senhora foi recebida aqui do lado de fora por uma ventania com muita poeira. Essa é a realidade que a gente está vivendo diariamente aqui na nossa cidade e na nossa região, né, professora? Ah, e os ventos não são realmente grandes problemas quando não é tão intenso, né? O problema é que a gente está tendo muita queimada. E os ventos promovem o avanço dessas fagulhas mais rapidamente, dessas labaredas mais rapidamente, e aí se alastra por uma área maior de vegetação. Vai se espalhando. Vai se espalhando. A gente consegue ver assim, né, a olho nu, né, que a cidade tem uma camada de poeira, né? O que tem nessa poeira, professora? O que é isso que a gente está respirando? Essa poeira que agora a gente está enxergando, porque quando a quantidade é pequena, a gente acaba não enxergando, porque ela é tão fina, ela é mais fina, 10 a 20 vezes mais fina do que o diâmetro de um fio de cabelo. Nossa. Então é muito fininha essa partícula que a gente inala. E a gente se tem pouco na atmosfera, a gente só vê quando abre a janela. Você já fez isso? Já aconteceu isso com você? Já. A gente abre a janela, você entra aquele raio de luz e você enxerga as partículas. Aquilo ali voando. Até parece que é só ali que tem, né? Que tem. Mas está distribuído em todo o ambiente. Então, aí você não enxerga. Agora, nós estamos enxergando por causa da concentração. Está muita partícula junto. Então, você tem essa refração da luz e a gente enxerga o céu acinzentado, meio cinza para preto. E marrom ali. Marrom. Então, enfim, é uma coisa muito impactante. Professora, e aí a gente está inalando isso, né? A gente até fala depois sobre essa situação que isso pode provocar aqui para a nossa saúde. Agora, é por isso que às vezes a gente vê aí nos boletins que são enviados diariamente pela CETESB, né? Que eles sempre classificam a qualidade do ar aqui em Ribeirão Preto como muito ruim. É, isso tem acontecido de forma recorrente, né? Nos invernos, né? Inverno sazonal, né? Não de temperatura. Por causa da nossa região, tem muita queimada. Então, o que acontece? Essas queimadas, elas trituram muito a vegetação que forma esse material particulado fino. Então, de forma invariável, a nossa qualidade do ar, ela vai piorando por causa das queimadas. E aí, então, isso é recorrente, porque a gente continua tendo queimadas. Inclusive, o que nós, Ribeirão Pretano, esperávamos? Que a partir do momento que você começou a deixar de queimar a cana para fazer a colheita, a gente tivesse uma melhora na qualidade do ar. E isso não aconteceu. Não está acontecendo. Em 2007, a gente tinha 30% da cana mecanizada. Em 2015, já chegou a 98%. Agora, a gente está a 99% da mecanização da cana colhida. E a nossa qualidade do ar, nós lá no nosso laboratório, a gente fez um levantamento dos dados da CETESB para o material particulado. Desde 2004, tem algumas falhas, mas deu para a gente ver que não tem tendência. Então, se caiu a queima da cana, a gente esperava que o quê? Melhorasse. Que melhorasse a qualidade do ar. E isso não aconteceu. Não está acontecendo. E acredito que a lição que a gente precisa tirar de tudo isso é ter consciência, né? É consciência, exatamente. Educação. Educação. Consciência. Não pôr fogo em casa, em lixo, em folha de jardim, a bituca de cigarro, não jogar a bituca de cigarro pela janela. Que essas pessoas, elas podem ser conscientizadas. E também podem ser vítimas, né? Se não ter essa consciência. Todos nós. Muito obrigado mais uma vez, professora. Até uma próxima oportunidade.